Olá, você conhece o Tratado de Direito Penal do professor Francisco Dirceu Barros, publicado pela Editora Mizzum? O livro segue os artigos do Código Penal. A coleção foi dividida em três volumes, um da parte geral e dois volumes da parte especial, tudo para facilitar o manuseio. Um livro completo, com casos e exemplos práticos do autor, dos anos de experiência que o autor teve como promotor de justiça, tudo colocado aqui. Além disso, o livro conta com resumos, artigo por artigo, incluindo tabelas e esquemas práticos, posições divergentes e entendimento dos tribunais a cada artigo. É um livro completo, com vasto conteúdo doutrinário, também voltado para a prática, como você vai aplicar o Direito Penal na sua estudo ou na sua profissão. Acesse agora o site da Editora Mizzum, baixe algumas páginas do livro e confira tudo isso que estou dizendo. Vai fazer a diferença em seu trabalho e em seu estudo.